Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da reviravolta da delação da JBS sobre o cenário político. Entrevista Vera Chaia, professora de política e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC de São Paulo. Muito obrigada Vera Chaia por estar conosco. Bom, o escândalo dessas gravações do delator da JBS, tudo isso somado ao surpreendente depoimento do ex-ministro Palocci, além das denúncias de Rodrigo Janot contra a cúpula do PT, o ex-presidente Lula, o ex-presidente Dilma, tudo isso. Como é que esses fatos afetam o PT e os partidos de esquerda no Brasil? Eu acho que no caso é dirigido exclusivamente para o PT. Por quê? Porque o Palocci já estava, nós já estávamos prevendo que ele iria fazer uma delação. Ou que ele iria contar toda a verdade. Ele já havia manifestado essa vontade para o juiz Sérgio Moro e que, inclusive, ele falou, olha, se o senhor quiser, eu falo, o senhor vai ter um assunto por mais um ano. Então, já era esperada essa entrevista e essa delação. No caso, eu acho que atinge diretamente, sim, o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma. E a fala dele foi uma fala realmente muito estranha. Muito estranha pelo seguinte, ele fala que ele participou, que ele estava presente, mas como se ele estivesse assistindo o fato e as relações de cima. Ou seja, ele foi uma pessoa envolvida, ele também recebeu propina, ele também teve envolvimento, caso esses fatos que ele relata sejam confirmados. Então, é como se ele estivesse prestando um grande serviço à nação, sendo que ele já estava envolvido e já tinha a presença marcada. Um mártir. Exato, não era mártir, né? Como se ele fosse, ele fosse o salvador da pátria, falando em banco, em sangue, como se... Pacto de sangue. Pacto de sangue. Pacto de 300 milhões. Falei banco de sangue. O acordo é pacto de sangue. Pacto de sangue, como se ele não estivesse envolvido. Então, eu acho que é muito complicado você pensar numa delação desse tipo, né? Mas tem efeitos, né? Então, a gente pensa, este é ano pré-eleitoral. Com certeza tem efeitos. Então, tem muita gente no próprio PT dizendo que foi uma pá de cal na candidatura do Lula. Há quem diga que foi uma bomba. Então, as expressões que estão sendo, que estão aparecendo, tem esse tom. O PT já deve considerar um plano B, pensar em investir numa candidatura alternativa, Fernando Haddad, por exemplo? Eu acho que isso deveria ter se pensado há muito mais tempo, né? Acho que existe um desgaste da figura do ex-presidente Lula. Exatamente ele circulando pelo Brasil, acho que ele tem um apoio expressivo por parte de setores da população. Mas eles têm que pensar no futuro, ou seja, o PT não é só Lula, né? Existem novas lideranças, eu acho que você citou o caso do Fernando Haddad. Quem é outro? Que eu conheça, de maior expressão, realmente é o Fernando Haddad. Padilha? Padilha seria uma alternativa de nome nacional? Foi ministro e tal? Alexandre Padilha, não sei. Não sei o fôlego que ele teria. Ele foi candidato a governador nas últimas eleições de São Paulo e não teve uma votação nem um pouco expressiva. Bom, mas o clima está horroroso, sim. As denúncias somadas, depoimento de Palocci e as denúncias do Janot sobre esses presidentes, Lula e Dilma, e a cúpula do PT e agora Palocci, que era do governo, braço direito de Lula, um homem da maior importância no governo dele, com essa habilidade que ele tinha de interlocução no mercado financeiro, com empresários, essa coisa toda no país. Um nome alternativo, como Fernando Haddad, seria um risco muito grande para Haddad? Seria o risco dele se imolar em praça pública numa condição tão adversa? Eu acho que não dá para prever agora, né? As eleições são no ano que vem, então muita coisa pode mudar. E o Fernando Haddad teve uma atuação muito boa enquanto governante. O problema do Haddad, e ele também reconhece isso, inclusive nas propagandas do horário gratuito de propaganda eleitoral, que ele não se comunicou, ou seja, ele não expôs para a população tudo aquilo que ele fez. Então, acho que faltou um grupo político, um grupo de comunicação que fizesse esse... E há tempo para isso, se ele eventualmente Haddad for alternativo? Nós temos o quê? Há um ano e... um ano. Para construir um nome nacional? Eu acho que dá. Dá? Dá. O Dória não era ninguém, do ponto de vista... Mas é bom de marketing político. Nossa, ele só faz, só faz marketing, viaja, vai para os... viaja para o exterior, viaja para o Brasil enquanto... Quer dizer, nenhuma avaliação enquanto candidato, nenhuma avaliação como político... Que ele diz que não é, mas estamos entendendo o que é, e nem como prefeito. O que nós estamos falando é da capacidade comprovada que ele tem de marketing pessoal. Exatamente. Pessoal. Uma coisa que o Haddad não tem, não teve. Eu acho que é a questão de ajustar esse processo e... Agora, tem aí... E tentar reverter. E tudo que aconteceu não atingiu só o PT. Mesmo com o PT com essa estratégia de insistir que é o único nessa... numa atitude persecutória da Lava Jato, o PMDB foi atingido, atingidíssimo também. Grandes nomes, ministros do Temer, o próprio Temer, o PSDB com tudo aquilo que aconteceu com Aécio Neves, que continua lá, mas está esvaziadíssimo e esse racha no partido. Quer dizer, com consequências muito fortes para esses partidos tradicionais. Nesse sentido, nós temos aí uma abertura de caminho para aquele chamado o novo na política. E isso pode significar a oportunidade de Henrique Meirelles, que está lá quieto, mas se apruma todo com os melhores indicadores, pequenos ainda, mas que estão aparecendo na economia? Ele já ocupou cargos no Legislativo. Eu acho que o Henrique Meirelles não é o novo, de jeito nenhum. Ele está mostrando todo um caminho, toda uma sistemática para atuar e para trabalhar a economia, e que está dando certo. Certo, claro, com ajustes, com uma série de problemas, mas ele está se empenhando. Quer dizer, o slogan, de novo não é para ele? Não, de novo não é. Acho que o que a gente vê, e isso me amedronta muito, é a presença do Jair Bolsonaro. Aí sim. Ontem, anteontem... Com perspectiva de crescimento. Perspectiva de crescimento. Não sei se para ganhar uma eleição, mas a gente está vendo manifestações... Bom, na província, sim, lá no Rio de Janeiro, ele foi muito aplaudido e o Crivella vaiado, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma representação muito conservadora. No caso, nós tivemos uma manifestação de cidadãos a favor da volta dos militares na política. Então, essa é uma demanda, enfim, de setores da população e com isso Jair Bolsonaro ganha espaço. A democracia está vulnerável, a democracia brasileira, com toda essa crise de credibilidade, com todas as denúncias de corrupção, essa coisa toda entre as instituições, esse clima de indisposição e de conflito. Existe uma ameaça à democracia do Brasil? Acredito que não, mas não é aquela democracia que a gente conhece em termos de desenvolvimento econômico, de incorporação dos setores mais pobres da população. Não é uma democracia em todos os sentidos. É uma democracia formal, uma democracia que se pensa em um processo eleitoral, de renovação das elites no poder, mas não que incorpore grandes setores da população. Eu agradeço muito sua análise. Muito obrigada, uma boa noite.